Olá pessoal, voltamos aqui com mais um Voo Panorâmico Dica do Inscrito, só lembrando aí galera, estamos jogando o Microsoft Flight Simulator na versão PC, hoje aqui galera temos Dica do Inscrito, o Lázaro Santos pediu para nós estar fazendo um voo sobre a cidade de Açailândia, que fica no estado do Maranhão, vamos fazer esse voo aí para ele, nesse voo galera vamos ao Bell 407 A gente vai decolar galera, do aeroporto regional de Açailândia, se alguém quiser sobrevoar a região aí, código do aeroporto, CR Juliette, Oscar Juliette Já apareceu aqui ó, vou mexer no horário aqui, volta de umas 10h52, vamos pegar uma roupa de estacionamento aqui Galera, região de Açailândia, no Maranhão, está bem aqui ó, o cenário está bem legal, não tem falha nenhuma na cidade Dá para nós conferir toda a região aí ó, tem algum inscrito acompanhando o nosso voo aí de Açailândia, deixa o seu curtir aí, tem alguém acompanhando do Maranhão também Galera, a gente deve ser um conjunto habitacional aqui hein, várias casas ali Temos essa outra pista de pouso aqui, não sei se ela existe, aeroporto Frisama da Açailândia O regional galera, é esse daqui que nós vamos estar saindo aqui ó Aqui me parece ser uma estação de trem, eu não sei muito bem, se alguém conhecer comenta aí, vamos estar passando por ali Vou aplicar aqui como chegada O nosso inscrito Lázaro Santos, espero que você curta o voo aí, vamos estar sobrevoando a sua dica de voo aí Sobre Açailândia, no Maranhão hein Vamos dar um pilotar aí galera, a gente vai passar por aqui ó, seguindo a rodovia Vamos ver, nós vim conferir nessas partes aqui ó, para nós chegar na parte central Aí galera, estamos aqui no aeroporto de Açailândia No estado aí do Maranhão, aí está o Bell 407 Vamos estar usando ele para fazer o voo de hoje aí O nosso inscrito Lázaro Santos galera Vamos dar um pronto para voar aqui já Bom galera, hoje aqui vamos fazer o voo com o Bell 407 aí ó Vamos estar usando essa outra pintura aqui Vamos estar acionando ele aqui já Vamos começar Vamos começar Vamos lá. Vou aqui já no mapa aqui para nós não se perder aqui, mas está bem fácil, tudo próximo da região, vou dar o start aqui já. Vamos lá. 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 Vamos lá para frente. Vamos, vamos lá para frente. na visão da pista de pouso. Então vamos pegar aqui a rodovia, tá na nossa esquerda aqui, galera, aqui vocês tem visão da região toda, hein? Eu acho que é uma rodovia do lado esquerdo aqui, é uma linha de trem, hein? Eu acho que é uma linha de trem, galera, a rodovia tá pro lado de cá, vamos passar próximo daquelas construções ali. Olha o cenário aí da região, hein? Galera, esse voo aqui tá sendo dica do nosso inscrito Lázaro Santos, deixou essa dica de voo aí sobre a Açailândia no Maranhão. O cenário aqui tá legal, hein? Não tem falha nenhuma. Tá passando pro próximo dessas indústrias aqui, ó. Ai, galera, tem uma lagoa aqui embaixo. Será que é algum parque aqui da região? Mais construções aqui. A gente vai pegar pra direita aqui pra passar sobre esse bairro aqui, ó. Galera, acho que aqui é uma estação de trem, hein? Tão vendo aqui embaixo, ó. Ó, estamos subligando esse bairro aqui, se alguém souber o nome, comenta aí no voo. Se a gente estiver assistindo aí da região de Açailândia, no Maranhão. Será que alguém vai conseguir ver sua casa aí durante o voo? Já comenta aí também. Se você conseguiu ver sua casa aí, ó. Fazer uma volta aqui. E aí, galera, o que será que é aqui embaixo, hein, ó? Temos essas estruturas aqui embaixo. Temos essas estruturas aqui embaixo. Olha, galera, a região aqui do Maranhão tá bonita, hein? Não tem falha nenhuma, como vocês viram aí. Temos pra conferir bastante aqui o cenário de voo. Se ninguém chegou a subruvar a região de Açailândia, vale a pena conferir, hein? Se você estiver jogando aí no PC. Dá pra fazer um sobrevoo aí, ó. Bom, galera, já passamos nesse bairro à frente, e lá atrás também. Vamos pegar esse sentido centro agora, hein? É uma avenida aqui embaixo, ó. Estou usando aqui. Tem uma indústria aqui no canto, ó. Vou passar por ali. E aí, galera, essa aqui é uma indústria aqui, ó. Vou conhecer o cenário, comenta aí. Quem tá acompanhando até aqui, galera. A Açailândia não se resume a essas duas regiões, não, ó. A parte central dela tá mais à frente aqui, ó. A cidade aqui é grande, hein? São dois bairros aí, distante da cidade ali, ó. Da parte central. Deve ser o primeiro. Segundo, nós já passamos lá atrás. E lá, ó. E aí, galera, será que alguém sabe o nome do bairro aqui? Comenta aí se está idêntico também ou não. Se você conseguiu ver sua casa aí durante o voo também. E aí, ó. essa parte que nós já sobrevoamos nível de curiosidade vamos seguir aqui a rodovia agora vamos para a parte central da cidade de Açailândia no Maranhão dica do nosso inscrito Lázaro Santos deixa essa dica de voo no canal vamos sobrevoando aqui alguns loteamentos rodovia abaixo em torres de alta tensão aparecendo ali galera aqui no meio tem aquela pista de pouso aparece na nossa gameplay lá no começo só com a pista de terra essa do lado aqui nosso inscrito Lázaro Santos estamos sobre a cidade agora de Açailândia adiciona a dica de voo sobre os pontos de interesse aqui aí galera essas aqui são casas populares aqui alguém conheceu o cenário aí comenta no voo no formato das casas parece ser casas populares para quem está acompanhando vamos fazer o nosso voo aqui vamos fazer um voo completo galera sobre a região toda aí dica do nosso inscrito Rio Lázaro Santos vamos procurar passar por todas as regiões a nível de curiosidade se vocês forem novos no nosso canal se vocês forem novos no nosso canal se estiverem assistindo até aqui já deixa o seu curtir aí já se inscreve no canal galera mais construções aqui de a região de Açailândia e aí galera bem à frente aqui tem um riozinho cruzando a região tá bom hein ninguém sabe o nome do rio aí ó também tá aí no voo voltando aqui tá bom hein tá bom tá bom Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Galera, essa faixa marrom vai ser numa estrada ali, é uma linha de trem. Pra vocês notarem ali, tem alguns vagões ali, ó. Vem aqui, ó. Isso aqui são os vagões passando por aqui, ó. Vamos seguindo o voo aqui. Temos algumas estruturas ao lado aqui, ó. Tem algum mercado aí, galera. Tem a rodovia logo abaixo. Tem um conjunto de casas ao fundo aqui, nós já passamos, ó. E aí, galera, que bairro seria esse daí, hein? Alguém conhecer, comenta aí no voo já, ó. Aqui é outro bairro com alguns loteamentos ao fundo. Temos o rio cruzando aqui a região, ó. Tchau, tchau. 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 Vamos lá embaixo. Vamos sair próximo aqui da rodovia Apenas um barracão aqui Agora a pouco estávamos para o lado de lá, para o lado direito aqui Agora estamos para o lado esquerdo aqui da região de Açailândia, no Maranhão Temos visão da ponte logo à frente aí, deve ligar um bairro ao outro Bacana aqui da cidade, se vocês notarem galera, tem bastante rios na região aqui Acho que todos os rios passam em volta da cidade Interessante o cenário Temos as pastagens aqui em volta Isso aqui é um parque aqui no meio Só uma pracinha aqui A outra avenida aqui embaixo Temos uns desenhos aqui, será que alguma pista de kart aqui galera Vem de motocross aqui embaixo Conhecer o cenário, comenta aí Até aqui nós já conseguimos sobreviver, tem as estruturas aqui ó Quando nós já passamos Vamos pegar para a direita aqui agora de novo Tem algumas casinhas galera, bem aqui ó A gente vai passar por ali também Nível de curiosidade, será que alguém sabe o nome desse pequeno conjunto aqui ó Está bem isoladinho aqui na região E aí galera, quantos mil habitantes tem a região de Açailândia no Maranhão? Comenta aí também, a cidade é grande hein Aqui já é um outro ponto da cidade ó Aqui já é um outro ponto da cidade ó A entrada aí galera, bem abaixo tem a rotatória Um posto de gasolina aqui ó, tem algumas carretas paradas ali Aí aqui galera, começa a rodovia ó Pra onde vai essa rodovia em pra que cidade? Se alguém conhecer comenta aí Pra onde leva a rodovia aqui ó Vamos voltando de novo? Estamos sobre um loteamento aqui galera ó Como que nós já sobrevamos toda a região galera, com a câmera externa Vamos voar um pouco aqui com a câmera interna Pra vocês terem uma noção de como é que é a região aí ó Região de Açailândia no Maranhão, dica do nosso inscrito Lázaro Santos aí ó Bem legal o voo na região porque está bem detalhado Tem bastante construções aí ó Não tem falha nenhuma de cenário Não dá pra conferir bastante hein A gente está meio que em paralelo galera Que é a rodovia aqui ou a avenida aqui ó Cruza a região Temos os rios aqui em volta ó Tem uma ponte ali embaixo Vamos pegar pra esquerda aqui ou melhor pra direita Aqui vocês tem visão do outro bairro aqui ó Tem uma ponte ali 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 ó Amém. Então galera, com esse voo sobre a região de Açailândia, no Maranhão, vamos encerrando aí nosso voo panorâmico de quem tem inscrito. Espero que vocês tenham curtido mais um voo aí no canal. Acho que foi a dica do nosso inscrito, o Lázaro Santos. Deixa eu ver essa super dica de voo aí, tá bem legal o cenário da região. Passando por todas as regiões aí que podemos ver aqui no mapa. Se vocês conseguirem assistir até aqui, deixe seu joinha, se inscreve no canal se você não é inscrito. Nos vemos até o próximo vídeo e valeu galera! Transcrição e Legendas Pedro Negri